Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Hopi Hari e Água de Coco. Até daqui a pouco, Hopi Hari. Vamos ver se... A Ellen? Cadê a Ellen? Cadê a Ellen? Vamos ver se a Ellen tá pronta, né? Vamos ver se a Ellen tá prontando. Tô cansada de ser enganada. Matheus? Tamo chegando. Tamo indo já. Ah, vamos partir. Partiu. Hopi Hari. Boa. Tchau, obrigado. Mas antes de começar temos colocado a vinhetinha. Vamos rodar a vinhetinha? Vamos rodar a vinhetinha? Vamos rodar a vinhetinha? Vamos rodar a vinhetinha. Galera, é o seguinte. Nós falamos do carnaval e agora vamos ter que cumprir. o batizado da Fabiana aqui no Hopi Hari. Né, Fabiana? Nossa Senhora! Fala sério, gente! Tá preparada? Só que eu não vim sozinha. Tudo com a minha companheira Ellen. Porque amiga que é amiga até nas horas ruins vai ter que dormir. Tem que vir. A produtora tem que vir. Vai ter prova de amor, gente! Ó, a produtora vai ter que vir. A produtora tem que vir junto. A cinegrafista já veio comigo já pra gravar, mas a primeira vez já dá essa nova equipe reformulada da TVA. A nossa produtora e a repórter Fabiana Tobias aqui no Hopi Hari. Ai, gente! Vamos curtir! Vamos embora! Aguarda que vai ser só gritaria aí, ó! Capeta o chão! Vamos lá pra dentro! Bora! Vamos curtir! Bora! Hopi Hari! Galera, a gente já está aqui dentro do parque. Uau! A gente vai no primeiro banquinho do que ontem é o Fantasma. Ai, vamos! Não é igual de Fantasma! Gosta de Fantasma? Apeta no chão! Quero ver a hora que você estiver lá dentro. Ó, depois a gente vai ver aqui o Rio Bravo. Nossa, esse já gostei! Vamos ver o Rio Bravo, hein! Gente, essa aqui é a flor de bola. A gente vai ver depois. Certo? E... Agora vamos voltar pro outro Fantasma, depois a gente vai... Tchau, Valdemar! Tchau! Tchau, Valdemar! Um prazer conhecer você! Vambora! Vai ter muito tempo pela frente! Valdemar! Em um lugar ganhado pra fazer! Valdemar! 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 Vai! Eu tô gravando, né? Ah! Ah! O selfie vai fazer com o seu lar, né, gente? Vai ser. para seguir a gente acabou de no hotel fantasma você gostou eu não gostei nada aéreo estava com um suor é a boa não tinha nada de mais no dentro e os bichinhos agora e agora agora a gente vai na buranga ela é uma terra russa que ela no escuro tá dentro de uma pirâmide uma pirâmide tem uma história toda por trás de tudo isso e tal e ela é lógico tem que ir então a gente vai na buranga agora vai ver que legal que é a gente acabou de ir no hecatombe caraca olha vou porque o negócio prende nossa senhora virou o olho do seu trem prende muito, mas é só que assim é, é legal tem mais piranha de ponta cabeça de um jeito é, mas a prenderina é legal é legal, ela gostou eu tipo assim, eu gostei saindo de perna branca mas foi legal agora vamos na vorang vamos lá abre o olho abre o olho essa a gente vai já não tem perna não tem mais abre o olho já não tem perna não tem nem cabelo cabelo daqui a pouco olha os cílios os cílios estão quase na testa tenho medo de perder os cílios do mega hair vamos embora oi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL